Conheço o caso chileno, bem de perto, e eu me lembro de que lá existia uma certa consolidação de escolas de ensino básico e também com faculdades, porque havia uma certa sinergia. Aí se criaram uma espécie de croton ou ânima, só que você tinha colégios São Judas e depois faculdades São Judas. Você não tinha um monte de marcas, era tudo nacional, então eu acho que uma virtude disso era que você tinha um certo padrão para todas as escolas. Então, aquela escola que estava na região equivalente de São Paulo, onde o nível de ensino é super bom, resulta que eles colocavam uma no interior e aí tinha um padrão também super alto. Então, meio que era uma garantia de que você tinha um certo padrão e um certo nível. Por que aqui no Brasil faz sentido você ter isso, mas ter diferentes marcas e não ter uma só e tentar fomentar isso? Vamos lá, alguns pontos aí da sua pergunta. Primeira coisa, a gente enxerga que, assim, no Brasil, pelo menos eu não conheço tão bem o caso chileno, mas assim, vou falar um pouco do Brasil. O Brasil tem uma excentricidade aqui, se dá para chamar assim, de que os valores são meio invertidos. Então, no ensino básico, as escolas públicas são muito piores na média do que as escolas particulares. Sempre na média tem escolas particulares ruins, tem escolas públicas boas, mas na média tem uma disparidade entre as particulares e as públicas. E no ensino superior isso se inverte. Então, o ensino superior privado costuma ser muito pior na média do que o ensino superior público. Então, de novo, o ensino superior privado, ele cresceu muito na ideia de escala, vamos ser grande, FIES, ProUni, enfim, muito dinheiro público, e sem tanta necessidade de qualidade. Assim, a ideia, assim, o ensino superior privado, ele serve muito para repor o que esse aluno não teve na escola pública, né? Porque quem faz universidade particular é quem estudou em escola pública. E vice-versa, quem faz universidade pública é quem estudou em escola particular. Então, são valores inversos. Assim, no ensino superior, no Brasil, não necessariamente os grupos eram guiados por uma visão de qualidade, tá? O ensino básico, sim, particular. Assim, as escolas, para serem boas escolas, para gerarem valor, elas precisam ser escolas de referência, elas precisam ter ensinos de ponta, enfim. E isso significa que o ensino de qualidade, ele é muito individualizado, então, assim, ele atende, ele é tailor-made quase, tá? Então, assim, a gente não acredita numa padronização, numa sistematização do ensino entregando qualidade. E a nossa premissa é, para eu gerar valor para o acionista, mas também para o professor, para o aluno, para a família, eu preciso entregar um grande ensino, um ensino de muita qualidade. E, para isso, eu preciso fazer tailor-made, eu preciso garantir o DNA de cada escola, eu preciso garantir, porque são, assim, as marcas são regionais, não tem jeito, assim, você atende o público daquela região, você entende aquele público. Então, as nossas escolas têm muitas particularidades, cada uma delas. Obviamente, quanto mais você vai descendo na pirâmide, no preço, mais você vai conseguindo sistematizar. O modelo da escola mais, para ele ser, para ele funcionar, ele precisa de muito mais sistematização, de muito mais padronização do modelo pedagógico, do que as escolas contemporâneas, que a gente está chamando aqui de contemporâneas, tá? Que são mais tailor-made. Então, a gente não acredita no modelo de marca única, no modelo de sistematização, para tudo, tá? A gente acredita que cada nicho aí, cada uma dessas verticais, tem sua estratégia. Então, de novo, nas escolas mais premium, de ticket mais alto, a gente vai manter as escolas com seus projetos pedagógicos únicos, com suas marcas únicas, e a gente não tem nenhuma intenção de padronizar isso, tá? De criar um grupo único. Então, essa é a explicação do porquê a gente faz assim. E aí, só voltando, Carlos, acho que é importante, você perguntou um pouco o que é um bom negócio, né? Ou o que a gente enxerga isso como um negócio, especialmente nessa escola mais? Como você mesmo falou, ainda é um mercado ultrapulverizado, tá? É possível que isso aconteça no futuro. Hoje, eu acho que começando, eu sei, a legislação, a Constituição nem permite, você não pode, você só pode fazer, parceria da pirâmide de parcerias públicas invertidas em educação com entidades, número de crianças do Brasil, estadião, empresa com fins lucrativos, não poderia receber, mas se você pegar de 2000 até hoje, tem, por exemplo, de milhares de 55 milhões, não tratam creches privadas, é antes para 40 particulares, mas são de cidades em fins lucrativos. Mas nas escolas particulares, como é na saúde, de 5 para 10, 5 para 8, porque é uma migração do público e do privado. Tem alguma coisa de, alguma espécie de demanda, né? Existe um ensino básico em alguns municípios. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, pagarem por uma educação de qualidade, de excelência para os seus filhos, você pode usar, que eles não têm 3% disso, ou seja, de 5 para 2, você pode compensar com o bolso social. O país cresce, enriquece, que as pessoas têm mais renda, tende a acontecer essa migração. Os que vieram de escolas públicas, os últimos 5, 7 anos, isso tem estagnado na escola parque, e a gente compensa isso, não cresce, com recolhimento enorme, que é isso, isso está acontecendo em 7 anos. Mas aconteceu, no modelo de voucher, não existe. Um movimento muito forte de saída da escola pública para escolas particulares. Um movimento muito forte de saída da escola pública.